Com a alta do desemprego, a semana começou com grande movimento na agência do trabalhador de Londrina. Em um frio, espantou dezenas de pessoas que aguardavam uma oportunidade de trabalho. A sala de espera ficou lotada. Também havia gente esperando para dar entrada no seguro-desemprego. A oferta de trabalho ainda é pequena. Há mais demissões do que contratações. Nesta semana, a Uncine oferece 476 vagas de emprego em Londrina. 235 são reservadas para pessoas com deficiência. Entre as vagas gerais, 200 são para operador de telemarketing receptivo, 11 para eletricista e 10 para ajudante de eletricista. Para pessoas com deficiência, estão sendo oferecidas 175 vagas para operador de telemarketing receptivo, 10 para atendente de lanchonete, 7 para repositor de mercadorias e 8 para auxiliar administrativo.